Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 24 de fevereiro, e eu tô aqui pra gente poder trocar uma ideia a respeito da matemática dos reforços. A torcida botafoguense, em sua imensa maioria, quer saber quem vai chegar, pra quais posições, quando que vai chegar, pergunta extremamente pertinente, a janela vai até o dia 4 de abril, mas será que o Botafogo vai esticar a corda na busca por reforços até o limite, até a data de encerramento da janela, ou vai buscar trazer esses reforços antes, pra que Castro e Comissão Técnica tenham mais tempo na hora de integrar esses jogadores conceitos de jogo, preparando a equipe de modo macro pros principais desafios da temporada, brasileiro, sul-americano e Copa do Brasil. Copa do Brasil destacando a partir da terceira fase, né? Porque com o elenco que a gente tem, com o time que a gente tem, diante do Sergipe fora de casa, a gente pode até empatar. E depois em casa no Rio de Janeiro, na segunda fase, contra atletico ou brasiliense, também temos a obrigação de nos classificar, né? A verdade seja dita. Agora, também vale destacar as perguntas. Como que vai ser o modelo de negócio e quanto que o Botafogo vai gastar? Vai gastar alguma coisa em termos de direitos econômicos ou vai buscar apenas as oportunidades de mercado? E em relação ao como, vai ser contrato em definitivo, vai ser contrato de empréstimo com opção de compra ou será obrigação de compra? Vai contratar algum jogador que tá livre no mercado, que tá sem clube? Ou já vai assinar um pré-contrato visando a segunda janela de transferências? São várias as perguntas pertinentes e importantes que devem ser feitas nesse período de janela. Todas as equipes brasileiras estão buscando se reforçar e com o Botafogo não é diferente. Muito embora tenhamos torcedores que insistam naquele discurso o Botafogo não vai contratar ninguém, vocês estão se iludindo. Não é bem assim, isso não é verdade. O Botafogo já contratou o Segovia, reforço pra zaga, bom reforço, a gente precisava de um zagueiro jogando ali pela esquerda. O Canu saiu pro Bahia, já era hora dele buscar novos ares. Chegou o Segovia, que vinha se destacando bastante já há algum tempo na equipe do Independiente Del Valle. Contratou o Marlon Freitas, que vinha se destacando há pelo menos duas temporadas no Atlético-Goianiense, reforço pro nosso meio de campo. Contratou o Carlos Alberto, uma categoria de aposta, é verdade, mas que nas credenciais iniciais mostrou ali qualidade, acredito que pode nos ajudar no decorrer dessa temporada. Se machucou, infelizmente, tomou aquela pancada na partida contra o Nova Iguaçu, mas está quase retornando. Pode, inclusive, ser relacionado no Clássico contra o Flamengo, segundo informação do Gilmar do Opinião Fogo Play. E agora a gente está acertando com o lateral direito, Leonel de Plácido do Lanús. Mais uma posição que todo mundo entende, era necessário o Botafogo fazer algum movimento de contratação pra poder reforçar o elenco. A gente não sabe, claro, como é que esse jogador vai se sair aqui no futebol brasileiro. jogou no futebol argentino durante toda a sua carreira. Esteve próximo ali de se transferir pra Almeria, se não me engano, há duas temporadas atrás, mas não aconteceu. Acabou permanecendo no Lanús da Argentina. Tomara que tenha sucesso, que tenha êxito com a nossa camisa. Mas o ponto de partida em todo o debate que se fala sobre reforços tem que ser esse. É falácia dizer que o Botafogo não vai trazer ninguém, porque já trouxe e ainda está trazendo. É claro que a gente quer ver o Botafogo avançar em outras posições. Ponta, por exemplo, a ponta é realmente uma posição que o Botafogo precisa reforçar. Vai trazer um ponta, vai trazer dois pontas, esse ponta que vai chegar vai ser em status de titular, são coisas que a gente só vai ter a resposta à medida que o tempo for passando. E, sinceramente, eu acredito, não é informação, é uma opinião, eu acredito que o Botafogo vai esticar a corda na busca por reforços até o limite. Isso significa dizer que a gente deve ver o Botafogo trabalhando na busca por reforços até o prazo final da janela de transferências, até o dia 4 de abril. Então, se você já está ansioso agora, pode se preparar, porque ainda tem um longo caminho pela frente até o dia 4 de abril. Eu espero, claro, que o Botafogo possa trazer esses reforços antecipadamente, até para o Luiz Castro e a comissão técnica terem todo o tempo necessário para poder fazer a integração desses novos jogadores, para que esses novos jogadores se ambientem ao Botafogo, conheçam seus companheiros e o Castro e a comissão técnica entendam a melhor forma de encaixar esses jogadores no sistema de jogo que está sendo montado. A gente já tem um sistema de jogo consistente nesse momento, mas, claro, pode evoluir. Sempre a margem para melhora. Também é importante destacar, Fogon, quando a gente fala sobre essa questão de quanto que o Botafogo vai gastar, será que vai gastar alguma coisa? A gente não pode deixar de destacar que o Botafogo, no seu planejamento, certamente considera as opções de compra que já existem no elenco atual. O Gabriel Pires e o Lucas Fernandes juntos, por exemplo, vão dar na casa dos 40 milhões de reais, arredondando. 38, 40 milhões de reais, se o Botafogo, no fim dessa temporada, quiser manter os dois atletas, que, na minha opinião, seria um bom investimento manter o Lucas Fernandes, apesar dele ter tido lesões, e o Gabriel Pires, que vem crescendo rodada após rodada, realmente tem sido um jogador bem importante. Então, num planejamento, logicamente, você tem que considerar esses valores. O Botafogo tem atletas no seu elenco atual que vai ter que ali fazer algum movimento para poder garantir a permanência desses jogadores. Então, quando a gente olha para o mercado, olha para a situação de momento e fala, bom, de um lado, o Botafogo tem que deixar ali, empenhado, digamos assim, no planejamento, cerca de 40 milhões de reais, se quiser manter o Gabriel Pires e o Lucas Fernandes. Do outro, você tem na justiça o bloqueio de mais de 40 milhões de reais, que o Botafogo está tentando reverter, mas a gente sabe como é que funciona o judiciário. Então, quando a gente faz essa pergunta do quanto o Botafogo vai gastar, e será que vai gastar alguma coisa, a gente tem que considerar esse contexto. E, ao mesmo tempo, destacar que, quando você traz reforços como o Segovia, como o Marlon Freitas, você tem que pagar as tais luvas. No caso do Segovia, foram 5 milhões de reais em luvas, 1 milhão de dólares. Então, não foi qualquer quantia. Não é que o Botafogo não esteja investindo nada. Esse papo do 0,800, na verdade, a gente já devia ter passado por ele há bastante tempo, né? Essa matemática do 0,800 não é bem 0,800 assim. Sem contar que os jogadores que a gente trouxe nesse formato, Marçal, Eduardo, deram super certo. E isso não pode deixar de ser destacado. Jogadores que o Botafogo não gastou praticamente nada, entregaram um bom resultado. Então, claro, o Botafogo vem buscando no mercado encontrar, mapear jogadores com esse mesmo perfil. É lógico que isso não é tão simples assim. Não é toda hora, de repente, que você vai encontrar um ponta, por exemplo, muito bom de bola, que chega para ser titular, que vai arrebentar com a camisa do Botafogo, sem você gastar absolutamente nada. E isso, claro, dá uma complicada na busca por reforços, pensando em reforços de nível titular. Na ponta, acredito que o Botafogo deveria buscar ali, especialmente pensando na ponta direita, um cara que realmente pudesse chegar e assumir a titularidade. É isso que o Botafogo vai fazer? Não sei. Na verdade, ninguém sabe, porque o Botafogo está fazendo um trabalho ali de blindar os vazamentos em relação a posições, jogadores, nomes, que a gente possa estar conversando, dialogando. Só que a gente tem que ficar tranquilo, Fogão. Sabe por quê? Não vai adiantar de nada a gente ficar irritado, nervoso, ansioso. Não vai adiantar de nada. O Botafogo vai fazer o trabalho no ritmo dele. A gente vai criticar. Se tiver que criticar, já fiz as minhas críticas aqui. Acho que o Botafogo está moroso demais para poder trazer novos jogadores, justamente porque a gente ainda tem tempo, esse tempo sem jogos tão pesados, para a gente ambientar todos esses caras. Então já fiz as minhas críticas aqui, mas não vou entrar em desespero. De verdade, não vou entrar em desespero. Porque o Botafogo vai fazer o trabalho no ritmo que entende ser necessário. E pegando a visão do Luiz Castro, dá para a gente imaginar que a diretoria vai fazer todo o possível para trazer os jogadores que o Castro deseja. Vão chegar os jogadores todos que a gente imagina? Há um reserva imediato para o Tiquinho Soares? Dois pontas, de repente? Um reserva para o Marçal? Não creio. De verdade, não creio. Pegando, inclusive, a experiência que a gente teve no ano passado, creio que o Botafogo vai fazer mais uma ou duas contratações. Eu diria uma ou duas. Não estou contando o Di Plácido. O Di Plácido já está lá concretizado praticamente. É só passar nos exames médicos que vai assinar contrato com o Botafogo. Então não estou colocando nessa conta, nessa matemática, o Di Plácido. Acredito que a gente vai trazer mais uns dois jogadores ainda. Nessa janela. Ah, Vitor, é o suficiente? Vamos ver. Se a gente trouxer, de repente, um ponta-direita titular, já melhora bastante ali o nosso poder de fogo. Que a gente está precisando melhorar o nosso poder de fogo. Essa é a verdade. E na segunda janela, fazer algumas correções. É isso que eu estou imaginando que o Botafogo vai fazer. Pegando a experiência que a gente teve no ano de 2022. Essas perguntas todas que a gente tem sobre janela de transferências, elas vão continuar sendo feitas. O Botafogo vai gastar alguma coisa? Como que vai ser o modelo de negócio? Vai deixar para contratar mais na segunda janela? Quais as posições? Um ponta, um centroavante-reserva está no radar também? Tudo isso faz parte desse período. E gradativamente, eu acredito que a gente vai aprendendo a lidar com o modus operandi do Botafogo nesse período de janela de transferências. Nesse momento, você duvida que o Botafogo vai esticar a corda na busca por reforços até o último instante? Nesse momento, eu creio que é o caminho mais natural. Foi o que aconteceu no ano passado na segunda janela, por exemplo. Na primeira, eu nem conto tanto, foi isso que aconteceu também, mas a gente tinha um mês para fazer a reestruturação mínima, básica do elenco que veio da Série B. Era uma situação diferente. Agora, com mais tempo, é claro que a gente esperava que o Botafogo fizesse movimentos mais contundentes, mas não é isso que está acontecendo. O Botafogo vai gradativamente, muito tranquilamente, fazendo as contratações. Vão chegar novos jogadores? Acredito que sim. E torço para que isso aconteça. Até porque, não contratar mais ninguém nessa primeira janela seria um grande equívoco. O Botafogo vai ter todo um primeiro turno pela frente, vai ter a primeira fase da Copa Sul-Americana pela frente, vai ter terceira fase de Copa do Brasil, então a gente precisa realmente ver movimentação. Mas essa movimentação, sinceramente, essa movimentação vai até o dia 4 de abril. E acredito com mais dois jogadores. Essa é a matemática. Fechando os tais seis jogadores ali que foram prometidos, digamos, né? Coloca entre aspas porque não foi prometido efetivamente, né? Foram falas do treinador, foi o texto dizendo que a gente ia buscar reforçar, mas não teve uma promessa específica, né? Pelo menos eu não me recordo de ter uma promessa específica. Vamos contratar seis jogadores. Não teve essa promessa. Teve a promessa de vamos buscar reforçar e tal. E os reforços estão chegando. A gente pode gostar, pode não gostar, mas eles estão chegando. O que você acha que vai acontecer, Fogão? Vão chegar mais quantos jogadores nessa primeira janela? Eu aposto em mais dois e fecha a conta nesse primeiro momento. E você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Você sabe disso. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp para mais Botafoguenses ficarem conhecendo Fala Fogão. E também se inscreva no canal. Estamos quase ultrapassando a barreira dos 28.350 inscritos em busca dos 29.000. E com a sua ajuda a gente vai chegar lá. Ah, lembrando que no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast a nossa resenha de ontem à noite já está disponível. Se você não conseguiu acompanhar aqui pelo YouTube, pode acompanhar por essas plataformas de podcast. Na hora do almoço eu estou de volta, hein? Uma, uma e cinco da tarde chega aqui no Fala Fogão e participa da conversa. Um grande abraço e até a próxima. Vamos, vamos, vamos Botafogo Tudo o dia é mais tradicional e aí . . .